Oi gente, eu sou a Menina de Prata, no vídeo de hoje eu vim trazer pra você uma resenha desse creme aqui da Canechon da Princesa Helena. Bom gente, esse creme aqui foi minha filha que encontrou lá no mercado, eu não tinha nem prestado atenção e era o último que tinha, tá? Ela é uma máscara condicionante daquela princesa Helena, eu achei bem interessante, geralmente essas máscaras kits que são de princesa, algum personagem assim, são ótimas pra dar brilho, deixam o cabelo incrivelmente com um brilho muito bom. Na minha opinião, tem máscara kits que dão um brilho bem melhor que aquelas máscaras que já são mais pra adulto. Eu vou mostrar pra vocês como que é essa máscara aqui. Essa máscara aqui é pra cachos poderosos, testado dematologicamente, tá bom? É da Disney, Helena de Avalor. Minha filha tem um cabelo bem liso, eu vou deixar a foto aqui pra vocês conferirem. E mesmo assim ela usa e ela gosta bastante, e eu também gosto, eu testei uma vez e o cabelo fica bem brilhoso mesmo. Vou ler pra vocês rapidinho o que tá escrito aqui em trás, tá? A embalagem é assim, super fofinha, olha, eu achei uma gracinha a embalagem. É de um quilo, e eu achei bem legal os desenhos das flores, as cores super combina, achei que combinou bastante o design da embalagem. A máscara condicionante Helena de Avalor Canechon, deixa os seus cachos encantadoramente macios e hidratados. Cachos tratados, brilhantes para uma princesa. Modo de usar é pra lavar os cabelos com o shampoo Helena de Avalor Canechon. Olha que legal, tem até o shampoo, e eu não encontrei o shampoo lá. Aplica a máscara condicionante Helena de Avalor Canechon nos cabelos. Massageei suavemente, deixe agir por 2 minutos e enxogue bem. Para manter os cachos sempre hidratados e protegidos, diariamente utilize o creme de pentear Helena de Avalor Canechon. Olha, tem também o creme de pentear. Não encontrei no mercado, só encontrei esse e era o último. Não sei porquê, mas não sei se sai muito ou se é difícil de encontrar. Mas só tinha essa máscara, tá? E tem aqui também escrito Disney Chanel. Bem escrito. É super cheirosa, tem o cheirinho de chiclete. Geralmente, né, as máscaras que são cheiro de chiclete, morango, tudo de frute. Isso aqui lembra um chiclete de tutti-frute. Ó, ela é molinha, se a gente virar. Vou pegar aqui, ó. Ela não tem aquelas consistências de máscara para adulto. É mais molinha. Mas mesmo assim, é mega cheirosa, muito cheirosa. Hum, deixa um cheirinho delicioso no cabelo, muito bom. Mesmo. E o brilho é incrível, né? Elas já são feitas para deixar o cabelo bem brilhoso das crianças e dos adultos também, que compram essas máscaras aqui. Eu recomendo bastante. Minha filha usa sempre que lava o cabelo. Eu testei só uma vez para poder trazer a resenha para vocês. Eu também recomendo. Máscara Kids deixa o cabelo super brilhoso. Vale bastante a pena. Essa máscara, paguei sete e pouquinho. Mais ou menos, sete e trinta, sete e quarenta. Achei o preço bem legal para uma máscara potão de um quilo, tá? Se você já usou alguma máscara, algum produto Kids e gostou bastante, comenta aqui para mim que eu vou gostar de saber. Quem sabe eu até compro para me testar também, tá? E deixo minha filha usar depois. E é isso. Me segue no meu Instagram, meninadeprataoficial. Lá eu posto diariamente e alguns spoilers. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau! Tchau, tchau!